toda vez que eu trago aqui no canal dicas sobre produtos da microsoft o pessoal torce o nariz se for da linha windows então ui parece que existe um ódio generalizado em cima do windows e gente é injustificado tá concorda comigo muito provavelmente se não fosse o windows a gente ainda estaria na época das cavernas na época da pedra lascada em relação à informática bom mas cada um tem a sua opinião a respeito disso eu hoje venho te mostrar sim um produto da microsoft um produto uma ferramenta nativa que está dentro do windows e dentro do windows 10 ele ficou assim ela ficou fantástica maravilhosa é uma ferramenta que vai servir tanto um profissional da área como eu como um estudante ou aquela pessoa que só usa o computador pra se divertir que a captura de imagem sabe aquela captura que você dá na sua tela para poder depois editar e recortar um pedaço gostou de alguma coisa que está dentro de um site não consegue copiar aquela imagem então você vai lá dar um print screen abre o seu editor de imagem joga lá pra dentro recorta sabe aquele processo todo que a gente tinha com a nova ferramenta de captura do windows 10 ficou muito mais fácil gente o meu processo para capturar tela sempre foi esse print screen de captura tela toda eu abro o photoshop dito recorde faz o que eu quero e salvo a imagem agora dá pra fazer isso de forma automática muito simples e num recorta somente retangular o quadrado você consegue recortar a mão é a ferramenta é fantástica eu te convido a ficar comigo mais alguns minutinhos para conhecê la tá bom bora lá comigo para o computador rodar vinheta isso vamos rodar a vinheta do canal e eu e você aproveita enquanto está rodando a vinheta e já deixa o joinha para me ajudar a fazer o canal do ricardinho cada vez mais conhecido dentro da plataforma do youtube tá cinco segundos olha lá não falei que era rapidinho então bora lá para o computador que eu vou te mostrar agora como utilizar essa ferramenta nativa do windows 10 que tal fantástico bora ver comigo olha só como é que é fácil utilizar a ferramenta de captura do windows 10 você vai vir aqui no canto inferior esquerdo da sua tela no campo de pesquisa e vai procurar por captura e aí vai clicar nessa opção aqui captura e esboço que nós temos aqui no canto superior esquerdo esse botãozinho de novo se eu clicar aqui no novo ele já vai começar ele já vai capturar a tela para mim ou eu posso clicar aqui do lado escolher que a captura começa daqui a três segundos ou 10 segundos mas antes eu quero te mostrar o que aqui no canto superior direito os três pontinhos a gente vai em configurações para poder fazer duas configurações apenas copiar automaticamente para a área de transferência você marca e depois dá uma olhada que vê se alguma dessas outras opções é importante para você pra mim basta essa primeira opção aqui e depois essa outra opção que é usar o botão print screen para abrir a captura de tela eu clico aqui digo que sim e aí eu vou rolar a tela até encontrar o atalho do print screen o que vai acontecer sempre que o teclado print screen ele vai abrir pra mim a tela do da captura ok deixa eu te mostrar como é que funciona eu vou ter claro agora print screen tá vendo na tela ele me mostra esse menuzinho superior onde é que eu posso fechar aqui o capturo eu faço uma captura retangular então eu toco aqui e aí veja que o mouse o ponteiro do mouse ele assumiu um outro formato um formato de cruz para que para que eu clique e segure no ponto onde eu quero começar a copiar e arraste e eu posso fazer algo retangular quadrado ok aí depende de mim quando eu soltar o dedo do botão do mouse automaticamente ele já vai fazer a captura e vai me mostrar a captura lá no canto direito da tela olha aqui tá vendo ele já copiou e eu clico aqui para poder abrir o editor e aí eu salvo por exemplo eu posso eu tô satisfeito com a imagem eu simplesmente clico aqui em salvar como e salvo a imagem automaticamente mas eu quero mostrar para você outras outras formas de capturar eu vou tecla print screen de novo e eu tenho essa outra opção aqui que é muito legal é a captura de forma livre olha só eu vou escolhê la e eu quero por exemplo me capturar aqui na tela tá me vendo aqui que eu faço faço isso aqui ó é óbvio que aqui vai depender muito da da perícia e paciência da pessoa mas pronto olha aqui ó eu acabei capturando somente a minha imagem então dá pra não é um editor é como o photoshop mas dá pra brincar dá pra salvar a gente em muitas situações onde a gente tem muita pressa ea qualidade não é o ao ponto principal tá novamente print screen pra pra te mostrar a terceira forma de captura que a captura de janela ele vai capturar tudo menos a barra de ferramentas embaixo eu toco nessa opção e aí agora o que eu faço veja que a tela tá ativa basta eu dar um toque na tela com o botão esquerdo do mouse e ele já vai capturar olha aqui capturou tá vendo vamos fechar isso aqui que eu quero te mostrar a última forma de captura agora que a captura em tela cheia vai capturar tudo que eu tô vendo na tela eu tecno novamente o print screen clico aqui nessa opção eu simples e ele automaticamente faz eu não preciso tocar na tela porque é a captura de tela inteira então vamos abrir aqui a imagem quais são as opções que eu tenho aqui eu posso desenhar a mão livre aqui em cima de que forma eu toco aqui nesse primeiro ícone zinho e aí eu posso desenhar na tela e onde eu configuro essa 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 cor e esse tipo de de bruxa que de pincel escolhendo aqui olha eu toco aqui eu toco aqui e eu escolho eu posso inclusive borrar eu não quero que ninguém veja o nome por exemplo eu tô pegando um comprovante de de pagamento eu não quero que a pessoa veja o meu número de conta alguma coisa assim entendeu e veja que em cima do ícone zinho ele tem essa é uma caneta e se deve ser um lápis né e esse daqui é um marca texto eu clicando em cima dele ele me abre a opção de cores então eu posso vir aqui e escolher uma cor diferente como é ele que está selecionado é ele que vai funcionar com essa escrita por toque eu vou escolher aqui é bom mudar essa cor aqui por um rosinha aqui e vou desenhar na tela olha que bacana eu posso também usar borracha e aí eu apago tudo ok eu tenho opção da régua não vi muita vantagem nessa régua mesmo porque ela não tem marcadores mas você tem a opção de colocar uma régua ou um transferidor talvez ele sirva como deixa eu ver a hora que bacana agora sim agora senti firmeza olha aqui ó e aí eu consegui fazer um risco circular olha que bacana uma outra opção que eu tenho aqui é o crop que eu vou cortar a imagem tá vendo aqui que ele assumiu nas extremidades da imagem um uma bolinha que eu posso parar o mouse que clicar e eu posso fazer o que quiser por exemplo quero recortar somente esse botão que personalize o canal então vem aqui eu vou trazendo a imagem pra cá e pronto agora eu posso simplesmente tocar aqui nesse 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 tiquete zinho e ele vai salvar somente isso aqui que eu selecionei a mas eu não quero isso na verdade eu queria o botão do lado o youtube studio eu tô vendo que ele assumiu quando eu paro sobre ele assumiu uma outra forma eu toco nele seguro arrasto do lado e aí a redimensionou bom e agora a gente vai salvar né vamos porque eu eu é isso que eu quero salvar depois eu venho aqui simplesmente nos salvar como ele vai me abrir a minha telinha do windows explorer para poder salvar e pronto gente olha só que ferramenta que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no dia a dia e aí curtiu concorda comigo agora que ferramenta em uma ferramenta tão bacana um tutorial zinho tão bacana que merece o seu joinha merece não então rola a tela deixa o joinha para me ajudar e fazer o canal do ricardinho cada vez mais conhecido aqui no youtube e por falar em dica já acessou hoje o meu site gratuito de teste de velocidade a internet o www.speedtest.com.br um site muito fácil de usar você acessa pelo smartphone ou pelo computador clica no botãozinho verde clique aqui para fazer o teste de velocidade e rapidinho você vai ficar sabendo a quantas anda a sua velocidade de conexão não me conhecia caiu aqui de paraquedas poxa venha fazer parte da nossa turma inscreva-se e não se esqueça de ativar o sininho para que o youtube te avise sempre que eu publicar um vídeo novo tá bom gente muito obrigado pela sua companhia até agora um grande abraço e fui